E aí galera, beleza, Júnior aqui pra mais um vídeo com vocês e hoje tamo aqui galera, o CGzão e cara, hoje vamos trocar o escape dela Eu tô usando aqui galera, o escape G-Moto estralador 1 abafador, tá? Comprei no passado esse escape, não faz muito tempo não, né? Tipo, já faz alguns meses, mas não faz tanto tempo assim É, fiz bastante vídeo pra vocês e tudo mais e hoje vamos tirar ele e vamos voltar com o famoso Fortuna Triovall F1 galera Esse aqui é meu antigo Fortuna, tá? Que eu tinha já há muito tempo na minha moto Tem bastante vídeo desse escape na minha moto, tá? Antigamente eu fazia só com esse aqui E aí, de tanto o pessoal me pedir, né? Comentar no meu canal pra me trazer um escape estralador Eu acabei comprando esse G-Moto, beleza? E aí, vamos voltar hoje ao esportivo, tá? Eu comprei o estralador pra gente fazer os vídeos e tudo mais Porém, eu tipo assim, comprei mais porque o pessoal me pedia, né? E também, pra mim trazer um negócio novo no canal, um escape diferente, beleza? Porém, mas eu nunca gostei assim de escape estralador, tá? Eu confesso pra vocês que eu sou mais fã dos escapes esportivos, tá? O estralador eu acho um pouquinho enjoativo com o tempo, né? Inclusive esse aqui eu já enjoei um pouco do barulho dele Então hoje vamos tirar ele aí e vamos voltar ao Fortuna, tá galera? E é o seguinte, eu quero tirar também, pra gente mudar um pouco, né? O ronco da moto e tudo mais E também pra gente fazer um top speed com esse escape, tá? Por quê? Antigamente, né galera, eu fazia bastante top speed com esse escape Minha moto andava bem e tudo mais Coloquei esse escape aqui, né? E recentemente eu fiz um top speed com o G-Moto, né? Que eu nunca tinha feito E aí, minha moto rendeu um pouquinho menos de final, tá? Então, minha moto não mexi em nada, tá? Então tudo do mesmo jeito Eu só vou trocar o escape E depois eu quero fazer um novo top speed Pra gente ver se vai dar o mesmo resultado ou não, né? Se vai melhorar alguma coisa Pra gente ver aí as comparações, né? As diferenças, beleza? Então bora lá galera Eu vou mostrar pra vocês aqui Eu vou ligar a moto, né? Muitos já sabem o ronco desse escape Já acompanham o canal aí e tudo mais Porém, eu vou ligar aqui pra ficar no vídeo também, né? Pra vocês verem a diferença, tá? Dos escapes Do barulho dele Ó, vamos ligar aqui, ó Esse aqui, ó É o barulho do instalador Ó Não vou deixar muito tempo ligado não Porque senão esquenta muito ali Depois fica ruim de tirar Mas é esse o barulho dele, tá? Ele de baixo assim Na lenta ele até que é silencioso, né? Mas quando você acelera Ele faz bastante barulho até, tá? Então vamos tirar aqui, galera Já deixei tudo pré-solto, tá? Ó Aqui é uma chavezinha 10, tá? Aqui na frente Vocês vão usar uma chavezinha 10 Só afrouxar essas duas porcas aqui No caso do meu escape, galera Olha só Tá vindo o prisioneiro junto, tá? Olha só O prisioneiro tá vindo junto, cara A última vez que eu mexi no escape Já tava assim Né? Mas não tem problema, galera Dando um aperto certinho aqui, cara Não tem problema nenhum, tá? E agora tá vindo Um Talabão de cachorlatina ali, cara Não sei como é que vai ficar no áudio aí Tá? Mas olha só Tira esses dois aqui, ó Essas duas porcas, beleza? Ó E aqui na frente é só isso Aí aqui, galera No meio Tem também É... Umas porcas que você tem que tirar por dentro ali Aqui por dentro, tá? Tem duas porcas também ali Segura o escape, né? No caso do meu Não tem bacalhau Ó Saiu tudinho, tá vendo? Até o... O prisioneiro Mas não tem problema Se tiver... Funcionando tudo certinho aqui Não tiver espanado nada Não tem problema, tá, galera? O ruim é quando ele espana É... Fica espanado o... Prisioneiro e tudo mais Da QSBO E aí não fica preso aqui na frente, né? Fica meio solto Aí é problema Mas como o meu tá... Aqui, galera É uma chavezinha 12, tá? Ó Chavezinha 12 Vocês vão vir aqui por dentro, ó Tem duas... Tem duas porcas Beleza? Ó Vamos tirar elas daqui Ó Saiu uma Ó Fica aqui por dentro, tá? Ó Tem duas aqui Só tirar elas E agora O escape, galera Ela já tá solta, mano Ó Dei uma esquentadinha aqui na frente já, ó Esse pouquinho que a gente ligou Ele já esquentou Aqui, galera Vocês vão pisar no freio, ó Aí vocês vêm, ó Vocês vêm tirando aqui, tá? Tem uma esquentadinha já aqui, cara Escapizão E aqui, galera Esse aqui é o seguinte, ó Esse escape aqui O Fortuna Ele é pra bacalhau, tá? Aí se vocês não tiverem bacalhau Vocês podem fazer uma chapinha Igual a gente fez aqui, ó Eu fiz a chapinha Ó Coloca Um parafuso aqui Outro aqui E aí Dá certo também Tá? Vocês não precisam ter bacalhau Pra colocar o escape com bacalhau Só que vocês tem que fazer a chapinha Beleza? Olha só Aqui, ó Vamos colocar O Fortunão Tá meio sujo, cara Eu tenho que lavar a moto também Depois eu lavo ele Na hora que eu for lavar a moto Ó, vamos colocar ele aqui Aperta o freio Coloca ele Vou encaixar ele aqui na frente, ó Acho que encaixou certo Acho que encaixou E aqui, ó A gente coloca o parafuso também Aqui, ó Beleza? Olha só Mas é meio ruim de encaixar mesmo Aí, foi E aqui, galera O Fortunão já tá no jeito, cara Olha só Cara, esse escape aqui Eu gosto bastante Porém Esse escape aqui, galera Ele tem que tomar um pouquinho de cuidado, tá? Porque ele pode dar multa Beleza? Ele é um escape assim Que ele é barulhento Então, assim Você pode levar multa, mano Mas se você gosta de acelerar Tumultuar um pouco aí Você pode tá Você pode acabar chamando muita tensão E tá levando multa, cara Tem que andar bem esperto Com esse escape aqui, beleza? E aí vamos fazer um top speed Depois também Pra gente ver, né? Cara, tá difícil aqui De encaixar essa porca aqui Rapaz, olha aí Agora acho que Não Meu Deus do céu Essa porca de trás aqui Às vezes é ruim de colocar, velho Ó Oxê Beio difícil, hein, cara? Ó E agora, galera É só a gente Colocar aqui os parafusos, né? As porcas Tudo certinho Vou deixar aqui pra depois, cara Não tá dando certo Vou colocar depois Olha só, galera Tá aí o fortunão Agora é só apertar os parafusos, né? Vamos ligar Tá ligadinha, cara? Só pra vocês verem como é que é O barulho desse aqui Ó Tá vazando aqui na frente Porque aqui na frente Não tá apertado, ó Tá bem estranho o barulho Por causa que aqui na frente Não tá apertado, galera Vamos apertar aqui Beleza? Mas é isso, cara Agora é só apertar aqui Logo mais a gente faz uns rolezão Pra vocês aí, beleza? Acompanhe no canal Vamos fazer uns rolezinho E também vamos fazer o top speed com ele, né? Pra ver Se vai dar alguma diferença Beleza? Agora só vou apertar aqui Tá? Tá tudo certinho E olha só, cara Eu, cara Eu gosto demais desse escape Tipo assim Fica muito mais bonito na moto, né? Na minha opinião No meu gosto, tá? Eu gosto de escape esportivo, cara Escape estrelador É meio enjoativo, tá? Na minha opinião Mas é isso aí, galera Apertar tudo certinho aqui Essa parte não precisa mostrar pra vocês Tá? É só apertar aqui Dar o aperto em tudo E aí tá zero, cara Tá? No jeito já Vamos andar agora um tempo Com escapezão Fortuna, beleza? Vamos fazer o top speed também pra vocês Pra ver o resultado que vai dar E é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se gostou Deixa aquele like Não esquece Se inscrever no canal Se não for inscrito Compartilha aí com seus amigos Com quem você puder Para aquela força Aqui na descrição Tem o link no meu Instagram Com os parceiros Então vai lá E dá aquela força Não esquece De me seguir no Instagram JulianoGomesYT Pra vocês ficarem Por dentro de tudo, beleza? Então é isso aí Deixa aqui embaixo também Seu comentário Sua sugestão de vídeo E é isso Valeu E até a próxima Fui! Fui!